Olá, aluno! Então, já estamos prontos para dar início à nossa disciplina de Aspectos Legais da Administração. E a primeira coisa que temos que pensar é em que o direito influencia a administração. O direito é uma das peças fundamentais para as empresas, já que é fonte de informações a respeito das normas e regras que norteiam a administração das empresas. Desde a concepção do negócio, na relação com as empresas, com os fornecedores, empregados e consumidores, a atividade empresarial está totalmente impregnada pelo direito. Sabemos que não seria possível um administrador, por exemplo, furtar-se de cumprir a lei sob argumentos de não conhecê-la. É fundamental que as empresas estejam atentas a todas as normas e regras e suas autorizações, para fazer um trabalho ético e acontento para os seus clientes. E vamos além! Uma norma não atendida pode repercutir em responsabilização do administrador, do contador e da empresa. Como as empresas estão em constante movimento, especialmente impulsionadas pela globalização, o conhecimento das diversas implicações jurídicas que afetam diretamente o cotidiano das empresas tem suma importância. Por isso, não se pode negligenciar o envolvimento da administração com o direito. Vemos, com clareza, a necessidade dos administradores de empresas, enquanto responsáveis diretos pelas atividades empresariais, ou proprietários e gestores, tomarem conhecimento acerca do ordenamento jurídico vigente, que refletirá certamente em seu desempenho empresarial. E a principal fonte do direito é a lei. Existem outras fontes, como jurisprudências e a doutrina. A jurisprudência é o entendimento reiterado dos juízes e tribunais, que acabam por criar precedentes de entendimentos. Ela é muito importante, especialmente nos casos em que há conflito de interpretação da lei. Já a doutrina jurídica é o que os juristas, escritores e estudiosos do direito escrevem sobre as leis e interpretações delas e passam isso para os livros e escritas. Neste módulo do curso técnico em administração, daremos maior relevo às legislações empresarial, trabalhista e consumerista. Mais outras, como a previdenciária, a tributária, a ambiental, a penal, a administrativa, também interferem na atividade empresarial. Não conseguiríamos esgotar todas as implicações do direito para as empresas e para os seus administradores, mas é certo que deverão estar sempre atentos às constantes mudanças sociais e econômicas e possuir noções jurídicas básicas para interpretá-las dentro da sua área de atuação, contribuindo assim para o sucesso de seus empreendimentos. Agora que já entendemos o porquê de interrelacionar o estudo do direito e da administração, precisamos entender como estudar direito. É importante que você, aluno, atente-se para a fonte do direito que aprendemos, a lei. Vamos estudar primeiro o Código Civil, Lei 10.406, de 2002. Depois, estudaremos a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, Decreto-Lei 54.52, de 1943. E, por fim, nos lançaremos a entender o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, Lei 8078, de 1990. As leis são organizadas basicamente em artigos, incisos e parágrafos. Os artigos são os enunciados relacionados ao tema. É a regra geral acerca do assunto, que chamaremos de caput. Os incisos, identificados pelos números romanos, apresentam as hipóteses, requisitos do caput. Os parágrafos nos remetem às excepcionalidades do caput ou dos incisos. As leis podem possuir outras estruturas. No entanto, essas já não são suficientes a entender. Sugiro que você busque um texto normativo para ficar familiarizado com essa estrutura. Isso vai lhe ajudar bastante. Sucesso nos estudos!